O problema é você que bebe demais. Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha. Você tomou uma agora à tarde? Eu tomei? É. Três dias depois... Tomei. Isso aí, ó. Ah, meu. O que que tá acontecendo, seu Anésio? Tomei uma dessa daí e um pouquinho desse daqui. Ô, seu Anésio. Eu achei que não vinha ninguém aqui. Não vou liberar esse vídeo agora, não. Eu tenho mais chocos aí. Amanhã, né? A gente. Não, mas agora... Eu não queria falar, porque sair na filmagem, ela beija. É. Se ele filmar, ela beija lá. Esse tempo vai ser tudo errado, né? Aonde que é? Aqui. Aqui. Amanhã não vai na escola. É aqui? Acho que não. Vamos. Então, pai, vamos pôr mais cerveja. Chocos, fazer mais chocos na geladeira. E vamos pegar e deixar o tamborzinho aqui. Tamae tá geladinho. Não esquenta a cabela. Estão atrás de tudo. Estão atrás de tudo. Qual que é o principal? O principal que vocês falaram, o chopezinho não vai entrar na coisa. Vai entrar. E agora nós vamos lá, nós põe mais uma caixinha. Você veja que é coisa. Muita coisa. Quase meio litro. Nossa. De chope. Vamos pôr mais na geladeira. É muita coisa. Viu? Escuta. É muita coisa. Vamos lá. É muita coisa. Não, mas larga aí. Larga aí. Vai, sobra. Sobra, pai. Se depender de mim, do tio Luiz Carlos, até sobra. O problema é você que bebe demais. Morri. Eu não pus, foi o tamborzinho. É, porque eu não pus, foi o tamborzinho de madeira. E é com pinga. É com pinga e agora tá... Tá suave. E ainda outro dia, só uns 4, 5 dias, eu pus um pouco. Eu vou dar uma experimentada agora pra ver como é que tá. Mas eu tomo uma pinga pequenininha.